Não para de dançar Esse casal eterno Parecem levitar Ao som desse boleto Eles são professores De passos e poses De truques e ritmos Eles moram no dance Há mais cem anos Habitam essa pista Não para de rodar Esse casal de sonhos Na caixa de nina Dentro do vidro dança Eles têm os olhares Pureza e amizade Paixão e domínio E apesar do desgaste Do peso da idade Esses mágicos brincam São os meus professores De vida e de sonho Embalar os meus dias Com o mesmo boleto Com o mesmo tequiê Com a mesma harmonia Com o mesmo Lubra E Com o mesmo Teu Teu Amém.